Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos, para o filho de 5 anos... Ah, quero lá saber, a outra é que tem a ver. O que é que nós íamos a fazer? Um homem já devia estar com uma mulher de 5 anos. E a mulher com uma mãe. Então tu já fizeste décadas comigo e agora estás indo a esperar aqui? Já estamos em 3 décadas? Já? Já, 3 décadas. 32? 31. 2, 3 décadas. Banhar-nos à fralha, fomos tu e eu. Mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa vou vestir o teu, quando uma noitinha na dada perceu. Banhar-nos à fralha, fomos tu e eu. Mas que grande droga nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu Quando a lindinha nada apareceu Ah, destes beijinhos e abraços Isso é tudo muito simples O pior vem depois, não é, Data? Ah, o pior é o melhor Ah, o pior é o melhor Hum